A gente tem uma noção do quanto o nosso carro gasta, para ir até nosso trabalho ou fazer uma viagem. Nós sempre dizemos que nosso carro acaba fazendo tantos quilômetros por litro, mas afinal de contas, quantos quilômetros por litro um avião internacional faz em uma viagem? E será que vale a pena ir de carro ou de avião? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e com certeza você já sabe qual é a média de consumo de combustível que seu carro faz durante uma viagem. O meu está girando em torno de 10 quilômetros por litro, dentro da cidade. Ou seja, com um litro de gasolina eu consigo rodar 10 quilômetros. Mas qual seria a média de consumo de um avião? Essa é uma pergunta bem interessante, já que temos aqui no canal alguns vídeos que falam sobre planos de se utilizar combustíveis alternativos em aviões, como hidrogênio ou até mesmo aviões totalmente elétricos. Mas não temos uma clara noção do quanto de combustível um avião consome e obviamente o impacto que essa queima de combustível causa. Então de uma forma bem resumida, um avião como um Boeing 747 usa aproximadamente um galão que seria aproximadamente 3,79 litros de combustível a cada segundo. Porra, tudo isso? Isso mesmo, ele consome quase 4 litros de combustível por segundo. Enquanto nos carros o consumo é por quilômetro rodado, para os aviões é por tempo de voo. Para você ter uma noção, um voo de 10 horas de um Boeing 747 pode consumir aproximadamente 140 mil litros de combustível. A verdade é que o volume de combustível pode até assustar, mas temos que pensar que um avião voa muito rápido, percorre uma distância muito grande e além disso leva muita gente dentro dele. Trazendo essa conta para a nossa realidade, o Boeing 747 queima aproximadamente 12 litros de combustível por quilômetro, ou seja, ele faria aproximadamente 0,08 quilômetros por litro. E você aí reclamando que seu carro está fazendo 4 quilômetros por litro, né? É verdade. E se você é dono daqueles carros antigos beberrões, já deve estar familiarizado com a medida de quantos litros por quilômetros o carro consome. Só que se pensarmos em termos de consumo por pessoa, um Boeing não é tão diferente de um carro comum. Mas você precisa levar em consideração que dependendo da configuração de um Boeing, digamos do 747-400, que é bastante utilizada comercialmente, ele pode levar entre 416 a 660 passageiros. Para fazermos uma quantinha, vamos arredondar para 500 passageiros para facilitar a matemática. Digamos que um 747 vai transportar 500 pessoas e por quilômetro percorrido, ele vai usar 12 litros de combustível. Isso significa que o avião está queimando 0,024 litros por pessoa a cada quilômetro. Em outras palavras, seria o mesmo que dizer que o avião está percorrendo aproximadamente 42 km por litro por pessoa. Bem, esse valor não é nada mal quando você leva em consideração que o 747 está voando a uma velocidade de 900 km por hora. O atual campeão e maior avião a jato do mundo, o Airbus A380 é ainda mais eficiente. Esse gigante de vários andares queima uma média de 3,17 litros de combustível por segundo e pode transportar mais de 800 passageiros em sua capacidade máxima. Isso mostra que o A380 consegue levar mais pessoas consumindo um pouco menos combustível em relação ao Boeing 747 mais antigo. Mas que tal a gente comparar voar com dirigir? Em média, um carro típico faz cerca de 10,5 km por litro. Dirigir de carro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Manaus, no Amazonas, levaria cerca de 4.503 km. E usando nossa média de quilômetros por litro, ele gastaria cerca de 429 litros de combustível. Considerando que teremos 3 passageiros, que é a ocupação média de um carro, isso seria o equivalente a 143 litros por pessoa. E eu não faço a menor ideia do tempo que levaria a fazer essa viagem considerando algumas paradas, mas de acordo com o Google Maps, levaria cerca de 63 horas. Já se fôssemos de avião, as coisas seriam bem diferentes. A média de consumo de um voo entre esses dois pontos, utilizaria cerca de 20.100 litros de combustível de aviação. Considerando que a lotação média de um avião nesta rota seria de 200 passageiros, isso resultaria aproximadamente no consumo de 101 litros de combustível por pessoa. Só que aqui entra a questão do tempo, e o tempo de voo médio entre esses dois pontos seria de apenas 6 horas de acordo também com o Google Maps. Ou seja, em uma viagem de carro, se gasta mais combustível por pessoa do que uma viagem de avião. Isso sem levar em consideração que o tempo de viagem de carro seria mais de 10 vezes maior que uma viagem de avião. Agora você já sabe como as empresas de aviação fazem o cálculo do custo da passagem, levando em consideração o quanto iria gastar de combustível por passageiro. É por isso que quanto maior for o número de passageiros em um avião, melhora o custo benefício e consequentemente mais barata a passagem. E isso vale tanto para o avião, como também para o carro. E se caso as pessoas fossem dividir os custos de uma viagem pelo número de pessoas, quanto mais pessoas viajarem no carro, menor será o custo por pessoa. E você, sabia o consumo de um avião? Ficou surpreso com a conta? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que complementam o assunto, então não deixe de conferir. Esse é seu momento para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.